Encante-se com um universo pré-histórico, uma região que preserva registros de milhões de anos, quando outros seres e civilizações habitavam neste lugar. O Parque Riacho do Meio é um geocídio que fica localizado no município de Barbalha, inserido em duas unidades de conservação ambiental. O parque oferece trilhas ecológicas e bicas de água mineral. Há um lugar conhecido como o Refúgio de Cangaceiros, a Pedra do Morcego. O lugar é rico na sua fauna e abriga um pássaro que é símbolo do Geoparque, o Soldadinho do Araripe, que corre risco de extinção. Uma área de vegetação densa e úmida, com três nascentes de águas cristalinas, O Riacho do Meio faz parte do Geoparque e você assiste na TV Verdes Mares Cariri.